A melhor coisa da vida Bem coadinho e cheiroso Bem rendinho e gostoso Bem coadinho e cheiroso Bem rendinho e gostoso Pra fazer o primeiro passo É buscar a guarnarina Fresquinha, cheira do amor maço Pura como uma menina É preciso ir devagar Apreciando a natureza Que a peça pode estragar Uma sorinha de beleza Bota-se água no fogão A dançada com rapadura Entrando o país tentando Escolhe o café em grão Molhando de pele escura E vai se moendo ao lado O verbo molhando limão O cheiro morto e amigo Embadindo a caça inteira De agordura na chaleira A melhor coisa da vida É um cafezinho na roça Depois do dia de vida A animada com medo de brosa Bem coadinho e cheiroso Bem rendinho e gostoso Bem coadinho e cheiroso Bem rendinho e gostoso Pra fazer o primeiro passo É buscar a guarnarina Fresquinha, cheira do amor maço Pura como uma menina É preciso ir devagar Apreciando a natureza Que a peça pode estragar É sorinha de beleza Bota-se água no fogão A dançada com rapadura Enquanto vai esquentando Escolhe o café em grão Morena Morena de pele escura E vai se moendo ao lado O prédio é um poeta de marro O cheiro morto e amigo Embadindo a caça inteira Já borbulha na chaleira E então no coador Vão quatro colheres de pó Derrama-se água à vontade Conforme o gosto E é só Agora é mandar servir No copo ou na canequinha E beber lá na varanda Onde a conversa se espalha Fazendo boca de pito Cruz e caminho a vitória